Você concorda que foram 5 vezes seguidas e não pode ter a sexta? Não. Filha do... Mano! Eu tô quase vomitando! E aí, niggas tranquilos? Sejam bem-vindos ao começo de mais um vlog, mais um dia aqui no nosso canal. E hoje, como vocês já perceberam aí pelo título, vai ser mais um dia da gente dar aquela brincada no site da Blaze. Exatamente, não é o que você tá vindo pra cá agora. E hoje a gente decidiu que a gente vai jogar um pouquinho lá no site. E o objetivo principal que a gente definiu é triplicar o valor que a gente entrar. Vai ser uma tarefa difícil? Talvez. Mas a gente vai tentar aqui hoje, a gente ainda não definiu qual é o valor que a gente vai usar no site. Eu vou esperar o Naoki chegar aqui pra gente decidir. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e vamos esperar o Naoki chegar aqui pra gente poder começar esse desafio aqui. Então aqui estamos mais uma vez já no site da Blaze pra começar nossas apostas. E pra quem ainda não conhece como funciona a Blaze, primeiro ponto, a Blaze é um site de apostas. Então, pra você poder entrar aqui, você tem que ser maior de idade, ou seja, mais de 18 anos. Então, se você tem menos que isso, nem entra, não perde seu tempo, não vai conseguir apostar na Blaze. Tem que ser maior de 18, pessoal. Então, na Blaze aqui tem os dois modos que a gente mais gosta, que você já conhece, que é o clássico Crash, né? Você vai botar aqui o valor e o gráfico vai começar a subir. Se você tirar antes dele crashar, você ganha o valor multiplicador que tá aparecendo aqui, ó. Ou seja, se for duas vezes, você tira o dinheiro. Três, quatro, cinco. O gráfico só não pode quebrar com o seu dinheiro ali, resumindo. É, se quebrar, aí você perde o dinheiro que você apostou. E tem o modo Double também, que a gente gosta bastante, que é a clássica roletinha, né? Você aposta na cor, se você acertar, você dobra o valor. Se você errar, você perde sua aposta. E tem o branquinho também, né? E dá 14 vezes o valor, rapaziada, que você colocar. E além disso, pra você jogar na Blaze é muito fácil. Tem várias formas de apostar o seu dinheiro. Desde Pix, depósito bancário, cartão de crédito. Tem de tudo pra poder apostar na Blaze. Infinito. E também lembrando que no link na descrição tem o nosso código lá, que você consegue ganhar o dobro do valor do seu depósito. Até 2.500 reais. Botou mil reais, você tem 2 mil reais pra usar aqui no site da Blaze. E fazer suas apostinhas, né? E ganhar uma grana, né? E dá uma mão pra nossa missão hoje, que a gente entrou com um objetivo único, que é triplicar o valor que a gente tem na... A gente quer sair de 5 pra 15. A gente tem o objeto, que é 10 mil reais hoje. No menor tempo possível ou na forma mais cautelosa? Eu vim formal, cara. Se eu tô formal... O que ele significa? Não tem valor nenhum, mano. O cara formal é um pouco mais conservador? Não. Nem f... Não? Ele é o quê? Não, ele é arrojado. Arrojado, você acha? Então você vai fazer as apostas hoje, cara. Tá bom, vai ser feio. Ah, o Crash tá bem ruim. Tirando esse que tá indo agora, tava bem lixo, mano. Não, 2 mil. É, não é nem isso que eu ia falar, não, mas tudo bem. Sai que tal em 1.85? 1.85. Eu senti que esse era o número, 1.85. 1.85. 1.85, não sei por que eu senti que era isso. 1.85, tirei. Ah, tá bom. Lucramos aí o quanto? 1.860 reais. Então vamos pro Double agora, que já foi bom o Crash. Preto, né? Você tá numa vibe preto? Tô numa vibe preto. Bota mil usando preto. Mil só? Você tá tão confiante. Bota 1.860, que foi o que a gente ganhou, então. 1.860. 1.860. Deu preto. A gente pode ganhar o que a gente ganhou, então a gente já dobra o nosso ganho. Essa tática é dobrar o ganho. Pô, não. A gente dobra a meta, tá ligado? É preto, é preto, é preto, é preto, é preto. Preto não é preto. Não é preto, né? A gente postou quanto? 1.800? Então a gente vai postar 3.000. Ah. No vermelho, né? No preto. Você sentiu preto? Não é possível que eu vá a toda. Você informava em você, então. Hoje eu vou botar 200 no branquinho aqui. A culpa não é minha, se a gente perder. Esse gafo é minha. Eu falei, cara? E agora a gente tá de novo positivo. 2.600 reais positivo já. Agora mais safe, você que é o cara formal. Bota 1.000 no preto aí. 1.000 no preto. Você ainda acha que vai seguir a sequência de preto? Sei lá, só de dizer. Nada no branco? Não, não é branco. Não é branco. Arota aí essas palavras do Nath. Não é branco. Nunca é branco e nunca vai ser. Nunca vai ser branco. É preto, cara. Não tem erro. É assim? Eu falei. Tá gravado aqui. Ainda bem que eu... Ah, cara, vai cagar. Quase, não. Ainda bem que eu... Qual é a chance, mano? Vai lá, fala aí. Você gosta do Crash? Então me fala aí. Bota 1.600 aí. Não tá no canal formal, mas tudo bem. E sai 1.6. 1.67. 1.67. Tô vendo. Não chegou. E aí? Bota 2.000 aí. 2.26. 2.26. O cara tá cagando a regra já, velho. 2.26. 2.26. Por quê? Tô vendo. 3.000... 2.12. 2.48, na real. Cara, eu sou o pior do mundo, velho. 2.12. Bota a mão no mouse aí que me dá agonia, velho. Sai aí que eu tô com medo. Sai. Obrigado. Ah, o 2.12 vai chegar. Ah, mas eu fiquei com medo, velho. Eu só perdi essa bomba, mano. Tá, vamos no double ali que dá pra dar uma brincada mais legal. Olha o win no vermelho. Olha o win no vermelho. Olha o win no vermelho. Já foi vermelho. Olha o win no vermelho. Vermelho. Nunca tem 3 sequência, cara. É vermelho. Mano, tem que ser vermelho. É vermelho. Não, se for branco, eu desisto. É vermelho, cara. Nunca... Ah lá, bugou. Ah lá. Pode ir preto. Ah, pode ir preto, velho. Mano, safe, 1.500. Não quer botar 2.000? Ah, pode. E não tem branco. Não vai ser branco. Eu tenho fé, né? Que eu tô gostando do cara formar hoje. Ah, cara, que desgraça, mano. É só porque eu joguei. Se eu não jogasse, era preto, mano. Vai preto de novo. 3.000 no preto? 5.000 no preto. O Rafa falou, tá falado. 5.000 no preto, pode ir, cara. 5.000 no preto. O Rafa falou, tá falado. 5.000 no preto. Você concorda que foram 5 vezes seguidas e não pode ter a sexta? Ah lá, por que isso acontece, cara? Tá na escuridão. Filha... Ah, mano. Ah, tudo no preto agora, velho. Não é possível que não é preto. E a gente volta pra 6.000. Que desgraça! Ah, calma. Se a gente ganhar aqui, você vai pro Crash com tudo. Vai sair no 1.6. Se a gente ganhar. Tem detalhe. Vai lá. Tudo no Crash, agora 1.6. Pode ir. 1.6. 1.6. Vai, com tudo. Dá unha. Não, não, não. Você vai confiar no robô? 6.000. Entra, 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 entra. Meu Deus, meu Deus. Deus, por favor, fica com a mão no mouse. Confia no robô, meu, velho. 1.6. 1.6. 1.6 nem de volta que a gente tava, quase. 1.6. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. 9.600, o robô funcionou. Foi. Não, de novo não, né, Ox. Foi, foi pra caralho. Pra quanto, pra quanto? 1.6 de novo. 1.6, você está louco. Eu estou quase limitando. Agora eu vou botar 3.600 e a gente só vai tirar em 4 vezes. Que 4, cara? Você está louco. Tira o ponto. Não, 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 não. Tira o outro. Eu vou tirar. Agora foi. Já era, vai sair 1.6. Você botou. Será que vai sair 1.6? Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Saiu. Se chegar no 4, eu vou me matar. Quebra antes, quebra antes. Quebra antes. Agora eu vou colocar 7.66 e começar o jogo. Ele só está cagando regra, o cara formal. Estou, estou pra caralho. Você vai ver. Não tem zero plano. Aí, olha. Sabia. Agora, olha. Tudo. Meu Deus, né, Ox. No 1.7. Tem que tirar. Não, foi. Não foi, não foi, não? Tem que tirar. Fiquei com medo. Fiquei com medo, patrão. Mas, olha, estamos com 8 mil de novo. Olha lá, estou sabendo. Agora 1.500, vamos surfar no hype, tá? Sai daqui, cara. Vai para o 20. Meu Deus, eu estou ficando desesperado. Vem, eu estou surfando ainda para caralho. Estou surfando. Não, não. Vocês abrem a boca para me zicar, velho. Pelo amor de Deus, mano. O computador vai tirar. Eu não saio se não der 2.50. Por favor, Deus. Pelo amor de Deus, eu não tenho o que fazer. Se o robô não tirar, vai dar problema isso aqui. Se o robô não tirar, eu vou ficar full bolado. Caralho, fala dele. 10 mil de novo, caralho. Deixa eu ir no double. Não, não. Igor, relaxa. 1.633. Por que 33? Não sei, não. O cara entrou com 6 mil aqui. Eu só saio depois do cara. Ele já saiu. Não, pode deixar. Mas ele trolou, cara. Tá? Olha, bateu 4, eu saí. Quatro. 12 mil. Vai no double, né? Você bota 2 mil em uma cor e a gente já vai quase bater a nossa meta, cara. Cara, eu tô muito nervoso com esse vídeo, cara. Mano, essa aqui eu ganhei. Essa aqui eu ganhei. Não preciso nem olhar. Essa aqui eu não preciso nem olhar. Eu ganhei aqui. Já ganhei ali. Eu já tava em 13 mil ali em cima. Já ganhei aqui. Ganhei no quê, meu Deus? Ganhei no double já lá, Igor. Porra, fica... Cara, eu sou o melhor que tá tendo do negócio. Agora vamos. Isso tá bom. Filha do... Relaxa, cara. Então o inseto que vai dobrar aqui é muito inseto que vai dobrar. Igor, ele não é inseto. É inseto pra quem não tem fé. Eu tenho muita fé. A gente sempre tira antes de dobrar. Não, é inseto pra quem não... Normalmente de fé. 3.750 é o número da sorte. Nunca perdi em 3.750. Não, você vai ter que deixar no 3, cara. Não, não precisa disso tudo não. Aqui, ó. Não precisa disso tudo não. Tá voltando pra 3.700. Agora 7.7,6 aqui, ó. Olha lá, arredondou pra 13 aqui agora. Quer ver, ó. 13 mil. Pronto, tá bonito. E aqui pode ir. Aqui tem estresse? Não tem, cara. Aqui a gente perdeu o preço de 700 reais, mano. A gente começou com 5 e tamo com 13. E eu não sei o que eu estou fazendo. 3 vezes, né? Você só sai no 3 vezes, né? Não, eu vou te dizer quando eu sai, ó. Não, eu vou te dizer agora. Não, eu vou te dizer agora. Só sai no 3 vezes. Só sai no 3 vezes. Só sai no 3 vezes. Tá vendo aqui, ó? Só sai. O que você tem que ficar falando, cara? Mil. 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 Cara, jogou 12 mil! E perdeu 12... Pra mim, nem perdeu 1 mil, né? Tão ruim assim, cara. Tô comendo minhas unhas, né? Você pode ganhar esse logo. Cara, você entendeu que ela perdeu 12 mil ali? Você tá falando de mim? Não entendi, cara. Mas eu só queria chegar na meta e ir embora. Tá, calma. Quem tem pressa não vai a Júpiter. Certo, faz sentido. Tá. Aham. 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 Tira, 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 tira. Eu sou o melhor. Pelo amor de Deus. Eu sou o melhor da Blaze. Já foi. Isso aqui é um show. Você veio pelo vídeo, ficou pela aula, cara. Nossa senhora. Amém, senhora. Galera, é isso. Concluímos aqui. Multiplicamos o valor que era a meta. Eu quase vomitei aqui. A gente quase perdeu tudo várias vezes. Mas lembrando que tem o nosso código aí da Blaze na descrição, que você ganha o dobro do seu depósito. Tem que ser maior de idade pra jogar na Blaze. E se divirtam lá com cautela, sempre pensando, né? Que você não quer perder todo o seu dinheiro. Não foi o que eu fiz aqui hoje. É, mas a gente conseguiu. E deixa o like pra gente fazer mais vídeos nesse estilo aqui no canal. Não esquece, pessoal, de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo toda semana. Demorou? E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.